O Jornal da Madeira 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 que têm de fazer esforço pela vida para existirem, e sobretudo incomoda que 30 anos depois este jornal continue a ser, não mais do que uma folha propagandística do governo, e hoje o jornal faz-nos um favor de confirmar isso mesmo. Abrimos aqui a página 12 e 13 do jornal e temos, veja só, um artigo de opinião do Sr. Luís Filipe Malhando, chefe de gabinete do Presidente da Assembleia Regional, um artigo de opinião do Dr. Alberto São Jardim, aliás com umas referências daquela linguagem elegante que caracteriza o Dr. Alberto São Jardim ao irmão do outro, falando-se do ministro, referindo incompetência, dizendo que não passa do incompetente, enfim, em termos, com aquela elegância que caracteriza o Dr. Alberto São Jardim, o Dr. Alberto São Jardim tem aqui um espaço inteiro para poder escrever esta sua opinião no vaporístico de traspas, porque eu acho que se deve fazer política com a elegância, e deve-se fazer política com o contrato, com o contrato. E acho que nunca se deve descer a estas profundezas a que o Dr. Alberto São Jardim escreve para se poder fazer política, e sobretudo na idade dele fica muito mal ver-se esta evolução literária do nosso Presidente do governo Jardim. E depois, vejam-me só, temos aqui o sucessor do Presidente do governo Jardim, o Dr. Miguel Albuquerque, que temos um dos candidatos à Câmara, temos aqui, na mesma edição, três artigos de opinião, de figuras centrais do Partido Social de Necrática, com a propaganda habitual deste partido, que é muito estimável, mas que deveria ser feita através dos papéis do partido e não através dos jornais dos contribuintes. Isto é tão grave como isto. É que, por exemplo, o Luís Filipe Madeira escreve todas as semanas, todos os dias e três da semana, cerca de cinco artigos por semana. O Luís Filipe Madeira, à razão de cinco artigos por semana, se fizermos conta, são mais de 250 artigos por ano. O Dr. Alberto São Jardim escreve duas vezes por semana, são mais de 100 artigos por ano. E o Dr. Miguel Albuquerque escreve três vezes por semana, são mais de 150 artigos por ano. O mais que tenho do Dr. Miguel Albuquerque é que ele nem ocupa a página toda, normalmente, se as câmeras puderem mostrar, e ele deixa sempre imagens em branco. Parece uma espécie de escrita futurista do Marcos Sá Carneiro, no início do ano, em que eles deixavam páginas em branco, ou faziam brincadeiras com as letras. O que interessa é que ele tem lá a sua fotografia. Diz meia dúzia de vulgaridades. E quem paga todas estas vulgaridades são os contribuídos. Uma coisa muito notável acerca deste jornal é isto. É que se procurarmos em todo o jornal, não há um único artigo de opinião de um membro da oposição. Eu arranjava um membro da oposição. Em tempos que tiveram os membros da oposição para compor e o ramalhete, escreviam para este jornal. Não, não há um único artigo de um membro da oposição. E pior, é que não há durante o ano todo. Há um ano pedi uma audiência ao Sr. Pesco de Forçó e falei deste caso. E disse que a igreja não pode estar. A igreja da Madalha, que é uma instituição milenar, não pode estar envolvida nestes projetos que são absolutamente temporais. Eu acho que já vai chegando o tempo do Sr. Bispo. Dava um sinal de que a igreja não deve estar envolvida num projeto político ou partidário como é este projeto do Jornal da Madalha. E repare, e faz-me a impressão, digo e repito, que este jornal, que é um projeto político ou partidário, esteja aqui nesta mesa. E mais, faz-me a impressão, que este jornal envia representantes seus jornalistas seus para participar em dossias de imprensa e em mesas redondas de jornalismo. Quando o que se faz neste jornal é, não é jornalismo noticioso, virtual, verdadeiro noticioso e, sobretudo, a seguir propagando. Todo jornalismo. E agora em causa do trabalho dos profissionais? Eu estou, porque eu acho que os jornalistas profissionais também deveriam retar todas as notícias. Notícia de primeira parte. Três milhões foram à loja de cidadão. Portanto, uma coisa louva a minheira para com a obra regional. Segundo, cantar os reis. Um bom rei, o Dr. Alberto São Jardim, a cantar os reis. Estamos em plena crise. Certamente havia outros factos importantes para referir. Olha, a impugnação que entrava com o curso do Estado. Isto não deve ser uma coisa sigilhosa. Custa-me ver este jornal sobre esta mesa, como me custa-me ver representantes deste jornal em mesas redondas da Estação Pública de Previsão a discutirem assuntos políticos como se representassem algum órgão de informação que não representam. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia.